Olha, quando eu fui apresentada para o aplicativo, eu fiquei encantada e eu até comentei com a minha sócia que é muito legal o fato de que a gente vai ter todo um lado que a gente está querendo de resgate de atividades de educação. E de outro lado, a gente vai ter a tecnologia que vai nos ajudar. Então, eu vejo o aplicativo como um grande aliado nosso para o alcance dos nossos objetivos, especialmente que a gente tem aqui grupos de crianças. Então, o aplicativo, além dele dar praticidade para os pais de poder acessar a agenda no alcance do celular, para nós, na questão pedagógica, vai ser de grande valia. Por quê? Os professores vão poder utilizar essa ferramenta dando o olhar que é para cada aluno, que é o que a gente quer. Mesmo estando dentro de um grupo, o aplicativo vai permitir o olhar individual, que até então, num grupo, sem alguma ajuda tecnológica, isso não é possível. Então, a gente vê como algo super importante na nossa pedagogia e de ferramenta de uso dos professores. Eu considero que vai ser muito bacana essa parceria. Música 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 Música